É difícil acreditar que na cidade ainda existam tantas ruas como a rua Erimã no Rocha, ainda de chão batido. As dificuldades criadas pela falta de asfaltamento são inúmeras e os moradores da localidade se sentem abandonados e com a sensação de que embora cumpra com os mesmos deveres de toda a população friburguense, arcando com as despesas de impostos e taxas públicas, por exemplo, não são beneficiados com os mesmos direitos. Ninguém olha, ninguém vê nada, ninguém resolve nada, às vezes passam, falam, mas não fazem nada, fica tudo abandonado. A verdade é essa. Imposto, a gente paga imposto, eu paguei duzentos e pouco de imposto. Nova Suíça é um bairro populoso e antigo, que precisa de muita atenção. A população pede com urgência urbanização. Precisa urbanizar, para poder melhorar um bocadinho, porque IPTU caro a gente paga. Não tem infraestrutura nenhuma, você vê tudo jogado, largado. Quando é época seca, poeira que ninguém aguenta, chuva, lama, buraco, daí para pior. Essa rua aqui, quando chove, é uma lama que a gente não dá conta de limpar. Quando está o sol, as que secam, a poeira que nada para limpar também. Então precisava, né? Já eles vêm, botam uma pedra, botam, né? Mas só que não adianta, tinha que dar um jeito, asfaltar, né? Se eu te já uma conta, as dificuldades que enfrenta todos os dias para ajudar a sonora, que é a cadeirante. Olha só a situação da rua, é buraqueira, quando chove, é lama, eu tenho uma pessoa com a cadeirante dentro da minha casa, que já faltou serviço por causa de lama, deixa de trabalhar por causa da rua. Quando eu, meu filho não pode levar, eu tenho que subir quando estiver chovendo, é ruim, escorrega, ela fica toda laminhada. Quando eu não posso, eu tenho que pedir ajuda, um visível me ajudar. Eu acho que isso é errado, porque se eles fizessem minha rua, eu não precisava depender de ninguém. Porque eu acho que isso é injusto, eles estão fazendo com a gente aqui. Porque paga o imposto direitinho, eu queria que eles cuidassem da nossa rua. É isso que eu peço. Pelo menos 100 metros, eu já medi, dá 100 metros. Eu já tenho processo montado, estou vira e mexe, saio da televisão, eu não sei o que está acontecendo. Eles estão virando as costas para a gente aqui no morro. Porque é só 100 metros que eu pedi, para melhorar para mim. Para mim não ter que depender, ficar dependendo de ninguém. Tem uma pessoa que sai para trabalhar. Como é que vai sair com chuva laminhada? Nem carro sobe aqui. Aí a prefeitura fala que faz o negócio sem fazer nada. Tem gente idosa, tem um monte de criança que anda de bicicleta. Já caiu meu filho, já caiu umas duas vezes aqui já, por causa disso aí. Tem uma moça cadeirante. Olha, eu falei que ia dar para a senhora. Aproveito, o prefeito não está fazendo nada. Aproveito, o prefeito não está funcionando. Obrigado.